E aí galera do canal Coringa, vamos partir no correio pra pegar o Xbox One Chega hoje, vamos lá no correio, vamos pegar E inscreva-se no canal aí também do Breck Game Que ajudou nós a comprar o Xbox com dicas E falou qual que era o melhor pra nós comprar Então inscreve no canal Breck Game, o link tá aqui embaixo que é na descrição E inscreve no meu canal também, deixe seu like Partiu o correio E aí pessoal, vamos abrir o Xbox aqui Estão esperados duas semanas pra chegar Mas hoje chegou Vamos abrir aqui Caso do Bahia, as motos de brilhento Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Esperado é o Xbox Onde? Tira aí Aí O bicho tá aqui, já tá aqui Xbox One Vamos abrir agora a caixa aqui Tira o like Prontinho Escreve no canal aí do Breck Game Que ajudou a comprar o Xbox Escreve aí também no canal Ele faz vídeo de game Foda pra caralho Ó, abrir aqui ó Cheirado como é a caixa A caixa que eu pedi Saiu a caixa A caixa aqui tá Os acessórios aqui A fonte O F9 O jogo Jogo aqui Acesso aí é EX Manual A manete Vamos ver a manete A manete Top Também A manete preta Fosca Normal Top também Veio duas pilhas Do Eracel Cabo HDMI Tomada É só isso que veio Galera Vamos ver o Xbox O Xbox O que é isso? aqui já xbox o xbox galera top mesmo inscreva no canal e deixe seu like inscreva no canal também o blackgamer o link ta na descrição inscreva também e é isso falou galera eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou